Olá, consultores! Todo dia é dia de consultoria e hoje é dia de mais um vídeo da nossa série legislações. Hoje vamos falar de uma legislação também desse ano, que é a legislação 7957 de maio de 2018. É uma legislação do Rio de Janeiro e ela fala sobre o uso de copos e canudos reutilizáveis ou fabricados de material biodegradável. O que você acha sobre isso? Você conhece a legislação? Deixa aqui embaixo seu comentário e fica comigo nesse vídeo para a gente falar sobre ela. Então vamos lá! Está aqui na tela a lei 7957 de 15 de maio de 2018 do Rio de Janeiro. Eu estou no site gov-rj.jusbrasil.com.br, tá? Se você quiser consultar a legislação também. Foi publicada aí pelo governo do estado do Rio de Janeiro no mês de maio, certo? Dispõe sobre o uso prioritário de canudos e copos reutilizáveis ou fabricados com produtos biodegradáveis pelos estabelecimentos comerciais na forma que menciona. Vamos lá! O governo do estado do Rio de Janeiro faça o saber que a Assembleia Legislativa do estado do Rio de Janeiro decreta e eu sanciono a seguinte lei. Os estabelecimentos comerciais instalados no âmbito do estado do Rio de Janeiro darão prioridade ao uso de canudos e copos reutilizáveis ou fabricados com produtos biodegradáveis em substituição aos descartáveis de material plástico comum. O Poder Executivo promoverá campanhas para estimular o uso de utensílios reutilizáveis ou fabricados com produtos biodegradáveis em substituição aos descartáveis de material plástico comum. O Poder Executivo regulamentará esta lei. Esta lei entre vigor após decorridos 60 dias de sua publicação, Rio de Janeiro, 15 de maio de 2018. Esta realização já está em vigor no Rio de Janeiro, já vi diversas matérias, tanto na TV como na internet, da vigilância sanitária já autuando estabelecimentos que ainda não fizeram a substituição dos canudos plásticos e dos copos plásticos por materiais reutilizáveis ou até mesmo excluir canudo, excluir copo descartável ou o canudo, por exemplo, de papel que vai ser feito de um material biodegradável, certo? Então, já está em vigor, os estabelecimentos já estão sendo visitados pela vigilância sanitária aí no Rio de Janeiro. Então, se você é um consultor no Rio de Janeiro, é um RT no Rio de Janeiro, fique atento e substitua esses itens para atender a legislação aí do estado do Rio de Janeiro, certo? E aí, o que você achou dessa medida do Rio de Janeiro? Você concorda? Discorda? Ficou na dúvida? Deixe aqui embaixo o seu comentário. Você acha que isso é uma medida importante que vai fazer diferença no nosso país e, claro, para o meio ambiente? Quero saber a sua opinião. Deixe ela aqui embaixo nos comentários. E, claro, não se esqueça, se inscreva no nosso canal, dê o seu joinha, clica lá no sininho para receber as nossas notificações. Toda semana tem vídeo novo para você. Se você quiser sugerir uma legislação para a gente conversar aqui, deixa aqui embaixo nos comentários também. Eu te espero no próximo vídeo. Até lá!